No Brasil, a cada 12 segundos, uma mulher é violentada A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada E a cada 90 minutos, uma mulher é assassinada Diga não à violência contra a mulher Mulheres organizadas estão aqui pra falar Chama as amigas e as amigas pra somar Esse nosso envolvimento nessa luta já faz tempo Inconformadas com a sociedade, então vai vendo Patriarcado com nós, tu não tem vez Machismo, sexismo, combatemos vocês Mulher, sexo, forte, conosco cês não podem No front e na linha de frente, tomaremos o cor 8 de março pra nós não é festa 8 de março não é comemoração 8 de março a luta que interessa 8 de março é combate e união 8 de março pra nós não é festa 8 de março não é comemoração 8 de março a luta que interessa 8 de março é combate e união O bonde aqui é forte, prepara o sacode Sororidade é o foco pra combater o ódio Reivindicar é viver, se amar é viver Empoderar é poder, basta você querer Espalhando amor e conscientização Sai da frente que é nós, é a revolução Chega de violência, tem essa consciência Nas tristeiras da vida somos a resistência 8 de março pra nós não é festa 8 de março não é comemoração 8 de março a luta que interessa 8 de março é combate e união 8 de março pra nós não é festa 8 de março não é comemoração 8 de março a luta que interessa 8 de março é combate e união Março é luta, é poder, é enfrentamento Diz aí, rap feminino manauara 8 de março a violência contra a mulher Mulheres em rima Sol, faça, onde tamo junto Diz... Oito de março pra nós não é festa 8 de março não é comemoração 8 de março a luta que interessa 8 de março é combate e união 8 de março pra nós não é festa 8 de março não é comemoração 8 de março a luta que interessa 8 de março é combate e união E aí